Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na rua Guarujá, bairro São José em Canoas, a porta de acesso ao imóvel, estamos aqui na sala. Painel pra TV, mesa e cadeira, ventilador. Então todos os itens que você vai verificar aí ficam no imóvel. Ele é um apartamento de dois habitórios, aqui nós estamos no primeiro da habitória, com armário, mais nichos, ar-condicionado. Cabeceira pra cama ali, né, então. Segundo dormitório, roupeiro aqui sob medida. Também os nichos aéreos, né, mesa, cadeira. Então aqui, segundo dormitório. Banheiro nós temos espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro, e espera pra chuveiro elétrico. Revestimento cerâmico aí em todo o banheiro. E aqui a cozinha, né, cozinha com armários. Excelente sala de conservação. Pia, balcão. Aqui temos forno elétrico, cooktop, entrada de gás central. E aqui tanque, né, espera pra máquina de lavar. E toda a infraestrutura aí da cozinha. Os móveis aí bem conservados. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí, se você gostou 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 do quinto andar. Obrigado.